Ana Couto Revisor Revisorio A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, gente, eu prometo que eu não vou fazer ninguém aqui ler termos de privacidade de site nem de nenhum aplicativo, beleza? Mas eu gostaria de começar com uma pergunta. Quem aqui já contou o segredo de um amigo? Pode levantar a mão, a câmera não está pegando vocês. É, né? Pois é. Nós trabalhamos e vivenciamos a ideia do sigilo e de privacidade de uma informação desde o nosso nascimento. Nós temos amigos que nos contam segredos, nós guardamos ou não, né? Foi o caso de algumas pessoas aqui que levantaram a mão. Algumas vezes, nossas mães, se você for o mais velho da família, ela te conta alguma coisa que ela vai fazer uma surpresa para a família e você tem a responsabilidade de guardar aquela informação até o dia, né? De um aniversário ou do acontecimento da surpresa. Quando nós transitamos isso para o meio digital, nós ficamos um pouco perdidos na ideia de privacidade, de sigilo da informação. Porque no meio offline nós temos o controle. Você escolhe contar ou não aquele segredo. Você escolhe ou não acabar com aquela surpresa. No ambiente digital, nós não sabemos quem está do lado da outra tela, quando você está se comunicando, quando você está trocando informações. E nós não sabemos quais são as pessoas envolvidas no armazenamento dessas informações. Privacidade de dados não é um conceito ligado só à era digital e muito menos ao ambiente digital. Privacidade de dados é o que eu acabei de exemplificar para vocês. Nós já sabemos, nós já lidamos com isso. Quando nós estruturamos isso para um ambiente digital, nós necessariamente precisamos de legislações que nos ajudem a conseguir ter transparência sobre como esses dados estão sendo armazenados, estão sendo compartilhados, quem está tendo acesso a nossos dados. Eu lembro que em 2018, quando estava no auge do uso de muitas redes sociais, a galera costumava me perguntar assim, menina, como que essa rede social sabe quem é meu amigo? Eu posto a foto, automaticamente já tem o nome da pessoa lá. Como que essa operadora de telefonia consegue me enviar mensagens no momento que eu estou precisando? Ah, essa promoção aqui no restaurante tal, essa promoção aqui na drogaria tal. E aí eu falava, gente, isso é um conceito que foi sendo desenvolvido ao longo desses anos com a nossa permissão, sem a gente saber que nós estávamos permitindo isso, que é um conceito de vigilância de dados. Quando eu jogo esse conceito assim, falo sobre vigilância, a galera fica, ó, vocês não fizeram, né? Normalmente a galera fala, ó, meu Deus, vigilância. Vigilância, vocês não fizeram, eu gostaria, ó, vigilância. Ó, obrigada. Então, é porque a galera começa a ficar com medo, né? E a ideia não é que tenhamos medo. Claro, gente, tem que ter medo até um certo ponto, no limite. Mas a ideia não é colocar e nem provocar o medo nas pessoas quando eu falo sobre vigilância de dados e sobre proteção de dados. É provocar o desenvolvimento do pensamento crítico em relação às ferramentas tecnológicas que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. Quando nós desenvolvemos esse pensamento, nós conseguimos criar, pensar, argumentar com as empresas, com os órgãos governamentais, com os projetos que estão solicitando os nossos dados diariamente. Eu sei que é muito tentador você não ceder os seus dados para ter acesso a algum desconto. Eu quase caí nisso quando eu estava vindo para cá. Na entrada do aeroporto tinha aquela caixa de som de uma marca que eu não vou citar aqui, que é muito famosa. Aquele som que vai, sabe? Assim, eu não preciso nem falar muito alto que o som já sai super. A música seria incrível, mas eu tinha que ceder meus dados. E aí eu falei, é, quais os dados que vocês precisam? Eu era quase a minha vida toda. Eu falei, eu adoro essa caixa de som, mas ela não vale isso. Mas eu sei que é tentador você entrar numa farmácia e você não ceder os seus dados para ter acesso ao desconto a algum remédio que é muito caro. Nós vivemos no Brasil e a desigualdade social e econômica está posta. É estrutural, eu não vou entrar nesse assunto, eu não vou aprofundar esse assunto aqui, porque já está posto e nós sabemos. Então, todo esse desenvolvimento, esses conceitos que eu citei aqui, eles partem também das empresas e dessas organizações prestarem atenção na ascensão e na não ascensão de um país. Porque aí eu vou conseguir escolher quais são os softwares, quais são as ferramentas que vão fazer com que as pessoas não tenham medo de ceder os seus dados ou que não questionem na hora dessas perguntas. Privacidade de dados, há 10 anos atrás, desde 2020 anos já, 2000, 2002, 18 anos mais ou menos, é considerado um direito fundamental. Então, nós temos direito à privacidade, ao sigilo das nossas informações. Nós temos direito a solicitar a retirada dos nossos dados de algum ambiente digital, de algum site, de algum aplicativo que nós não nos sentimos à vontade de ter essa associação. Nós já temos esse direito. A grande questão é que a forma que explicam privacidade de dados para as pessoas acabam afastando as pessoas desse debate. Não é o debate ligado somente à área do direito e muito menos à área da computação. Como cientista da computação, eu confesso que foi bem difícil para mim fazer a transição de uma desenvolvedora apaixonada por tecnologia, apaixonada por robôs, para uma cientista da computação que quer quase que acabar com os robôs no mundo. Quase. Porque eu tenho robô em casa. Óbvio que não são aqueles robôs que vão substituir as pessoas. Eu não acredito nisso. Não vou entrar nesse argumento também. Não é essa discussão. A gente pode fazer essa discussão na rede social depois. Não acredito que os robôs vão substituir os seres humanos, porque as máquinas, com essa suposta inteligência artificial, elas não conseguem reconhecer os erros. Quando eu perguntei aqui quem já tinha contado o segredo de um amigo, não era para expor vocês. Era para você mostrar que você sabe reconhecer o seu erro. você expôs o segredo de um amigo, você expôs o segredo de alguém importante da sua família. Nós, seres humanos, conseguimos fazer e desenvolver pensamentos e reflexões o suficiente para chegar nessa conclusão. As máquinas com essas inteligências, elas precisam que nós cutuquemos elas e falem assim, ah, você está errada. Olha que esse dado que você está me mostrando, ele não está fazendo sentido. Elas precisam disso. E por esse motivo que eu não acredito na substituição de pessoas por máquinas com inteligência artificial. E retornando à privacidade, está cada vez mais difícil eu e outros pesquisadores, ativistas, especialistas na área de segurança da informação, no Brasil e no mundo, conseguir explicar para as pessoas a importância da participação da sociedade civil na reconstrução do que nós entendemos de segurança da informação. Globalmente falando, está difícil dizer isso porque nós temos como concorrentes robôs. Nós temos como concorrentes robôs que estão fazendo leituras para as crianças. Vocês já viram isso? Robôzinhos que estão lendo para as crianças. E aí, tem uma galera que acha o máximo. Uma criança sentar e ter um tablet de qualquer marca para a criança interagir ao invés dela interagir com a família. Só que, o que eu estou querendo provocar aqui para vocês? Quem tem filho? Quem tem sobrinho? Quem tem amigos que têm sobrinhos? É, ela tem filho, né? Já percebi, já vi que você apontou. Quem tem criança em casa, precisa se perguntar para onde estão indo os dados da interação da criança com esses tablets, com esses celulares. Ah, mas não liga não, Nina. Eu não tenho dinheiro no banco. Eu escuto direto esse argumento. Eu não tenho dinheiro no banco. Eu não sou famoso. Ah, não, minha criança é só mais uma criança no mundo. E eu fico assim, eu fico desesperada. Gente, essa é a hora que vocês se olham no espelho e falam assim, eu já falei isso. Eu sei. Eu falo, gente, como assim vocês não estão preocupados com o futuro, a jornada dos dados dos seus filhos nesse ambiente digital que nós não temos nenhuma transparência de quem está utilizando, processando e compartilhando esses dados. A minha preocupação não pode ser movida pela visibilidade que as pessoas têm na sociedade. Ela tem que ser movida pelos direitos fundamentais que todo cidadão tem. Nós temos direitos e deveres. Do meu lado, eu preciso, eu preciso argumentar levando em consideração os direitos dos cidadãos. E a criança, ela já está inserida na sociedade. Mesmo que a escola é diferenciada ou ela não está numa creche, não está numa escola do ensino básico, não importa, ela está inserida na sociedade. Nós precisamos ter essa preocupação do que nós estamos compartilhando nas redes sociais. As fotos das crianças ficam armazenadas em servidores que não estão no Brasil. E por que eu estou destacando isso? Para utilizar as leis disponíveis hoje no nosso país, para reivindicar tudo isso aqui que eu estou fazendo, tem uma dificuldade territorial. Cada país tem a lei, tem suas leis, tem suas culturas e tem suas formas de tratamento de dados. Então, eu não posso, para as redes sociais que estão inseridas no nosso dia a dia hoje, utilizar somente a LGPD. Por isso que é tão importante a participação da sociedade civil. Eu não vim aqui tentar conceituar a proteção de dados, segurança da informação. Eu sei que seria super chato. Eu não ia ficar aqui conceituando os algoritmos, apesar de eu adorar esse tema, apesar de eu adorar esse... de conversar sobre isso. O que eu vim aqui é mostrar para vocês que vocês têm como e precisam participar desse debate com a gente. Não deixem esse debate nas mãos dos cientistas e da galera do direito, porque nós temos um viés bem problemático, que é o viés comportamental. Eu tenho limitações de como eu enxergo a sociedade, como todo mundo tem. Por isso que nós precisamos de participação de pessoas diferentes, diversas, e eu estou falando assim, diversas regionalmente, levando em consideração raça, levando em consideração identidade e gênero, participando desse debate para levantar os problemas que eu não estou enxergando. Eu tenho limitações também. Não é por eu ser uma mulher negra LGBT que eu vou automaticamente ser inclusiva com todo mundo. E nós precisamos ter essa noção dos nossos erros. Como eu perguntei... A primeira coisa que eu fiz aqui foi perguntar, novamente, quem já tinha exposto o segredo de um amigo? E quando nós temos a coragem de levantar a mão numa plateia para dizer, eu expus o segredo de um amigo, é porque você tem como lutar para que nós tenhamos, de fato, uma reconstrução do que nós entendemos de privacidade no mundo e principalmente no Brasil. Obrigada.